Disseram que ela era um monstro quando eles é que eram. Minha boneca está perdida. Vai pra onde? Para onde quiser. Cuidado! Vimos uma garotinha perdida ontem em uma estrada. Encontramos isso. É uma boneca de comunhão. É uma menina vestida para a primeira comunhão que aparece na sala. Se ela cruzasse o caminho, está amaldiçoada. Por nada, Deus te abençoe. Temos que ir. Ela está só assim. Como eu disse que eu vi. A primeira comunhão, 30 de março, exclusivo 2 e 10.